Tem que fazer um vídeo aqui porque nada descreve este caminho Nós resolvemos mudar e ao invadir pela praia Porque a gente já veio pela praia É, a gente veio pela praia de Santa Mônica A gente resolveu pegar aqui o cânion Ah, meu Deus amado Amiga, acho um lugar pra parar pra gente ir na foto disso Nossa, que surreal Tipo, oi Oi, 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 tudo bem? Ok Ok, né? Nada como ter amigos locais Porque eu nunca ia saber disso, cara Foi o Bear, o Bear deu essa sugestão pra gente Falou, meu, por que vocês não foram pelo Cânion? Olha isso, que animal, galera Eu vou parar de filmar pra tirar algumas fotos também, tá? Beijo